No silêncio da noite, observe ela dormindo Perdida em pensamentos, sonhos lindos, no escuro eu reflito E a thought crosses my mind, I never wake up in the morning Would she ever doubt the way I feel about her in my heart Se não houver outro amanhã, saberá que eu amei Eu lutei, me entreguei e só a ela eu dediquei todos os meus sonhos If my time on earth were through And she must face this world without me Is the love I gave her in the past Gonna be enough to last If tomorrow never comes Muita gente eu perdi Sem dizer que os amei demais Now I live with the regret that my true feelings for them Never were revealed E a mim mesmo prometi Não esconder e jamais fingir Evitar a circunstância de não ter mais chance De expressar o que eu senti Se não houver outro amanhã Saberá que eu amei Saberá que eu amei Que eu lutei e me entreguei E só a ela eu dediquei todos os meus sonhos If my time on earth were through And she must face this world without me Is the love I gave her in the past Gonna be enough to last If tomorrow never comes Então diga a quem ama O que pensa não esconda Se não houver outro amanhã Se não houver outro amanhã O que pensa não é que eu não é que eu Não espere um amanhã Se não houver outro amanhã Obrigado.